Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Qual o volume nas condições normais de temperatura e pressão, a chamada CNTP ocupado por 0,5 mol de monóxido de carbono, que é o CO. Temos como dados as massas atômicas de carbono e do oxigênio, além do volume molar. Bom, a gente sabe que o volume molar é um volume de 22,4 litros para cada mol que a gente tem da nossa substância. Então a gente pode dizer que temos um volume de 22,4 litros de monóxido de carbono para cada 1 mol de molécula de monóxido de carbono. Só que a questão veio e disse que a gente tem 0,5 mol. Então a gente tem 0,5 mol de monóxido de carbono e a questão pergunta para a gente qual que é o volume em litros que a gente vai ter de monóxido de carbono nesse meio mol. Aqui a gente tem que fazer uma regra de 3, a partir de uma multiplicação cruzada. O meio vai multiplicar por 22,4 e o x vai multiplicar por 1. Bom, x vezes 1 vai ser igual a x. Meio vezes 22,4 é a mesma coisa de pegar 22,4 e dividir por 2, o que vai dar 11,2. Então a gente tem 11,2 litros de monóxido de carbono e esse é o volume que a gente vai ter ocupado naqueles meio mol de CO. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, um exercício bem simples de química onde a gente relacionou o volume medido na unidade de litros com a quantidade de matéria que está medida na unidade de mols. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!